Ero Ah, vai pra cima do guarda não, cara E os caras aqui, os monges, sei lá Os religiosos Bugaram Ficaram parados aqui, não saindo do lugar Mais um bug Tem como ficar aqui no meio do bug com eles? Tem, mano Olha lá, outro bug, galera Eles não saem do lugar não Tchau